Olá, gente, bom dia. Hoje eu vim aqui gravar uma peça que eu ganhei, olha, que veio junto na caixa de linha, né, gente, que eu ganhei. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Achei muito linda, né? Olha, não foi eu que fiz isso, viu, gente? Foi eu que ganhei. É um tapete girassol, um centro de mesa girassol, não sei. Só sei que vai muita linha. Eu, a minha pessoa, acho que eu não tenho coragem de encarar de fazer um negócio desse, porque é muita foia pra fazer, olha. Deve dar muito trabalho. Alguém me explica como é que começa esse negócio, como é que termina, porque eu não sei. Aqui tem um buraco, foi onde é que começou. Mas eu imaginaria que o bicho peludo, que eu acho que é o barbante peludinho, aqui embaixo ficaria diferente. Tipo esse aqui, ó. E os pelos só ficavam em cima. Mas esse daqui, não. O pelo tá aqui embaixo também. Então eu não sei qual é o... Como é que eu acho que deve dar, na minha imaginação, eu acho que deve dar um trabalho danado pra fazer ele. Olha aqui como é que é a parte de trás, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito folhas gigante. Que eu não sei se isso aqui é barroco ou é normal, né? Não sei. Só aquele barbante colorido, né? Não sei se é barroco. Essa aqui também não é diferente do outro, porque essa aqui tem pontinha amarelinha e branquinha aqui, ó. E essa aqui não tem. Então eu acho que seja... Não sei se é a mesma marca, não sei. Mas tem diferença desse aqui pra esse, entendeu? Olha aqui, ó. Mas é uma peça muito bonita. Eu não sei onde é que eu vou usar ela. Se eu vou usar de tapete. Se for desmanchar, vai dar bastante linha, né? Olha, já imaginou? Será, gente? Dá pra desmanchar? Mas não, né? Eu pensei pra ele ir lá na porta da frente, aí o povo vai pisar e vai levar ele junto pra lá, assim, ó. Vai entupressar aqui, levar ele, né? Aí também dá certo a gente colar as foinhas aqui, gente, ó. Pra ele não sair, ó. Tá vendo? Cada cantinho desse dá um pontinho na foinha, ó. O que é que vocês acham? Aí ele fica mais seguro, olha. Tá vendo? Já tá até assim, já, ó. E aí, ó, não vai subir quando entupressar nele, né? Ele fica bonito pra apanhar aqui no meio, assim, ó. Um jarro de flor. Esse aqui foi eu que ganhei, não foi eu que fiz. Veio na caixa de linha pra eu. Eu vou medir aqui o quanto ele tá, peraí, ainda. Quanto ele mede. Aí, gente, ele mede 55. Ele é do mesmo jeito, né? Porque ele é igual. Agora, é muito trabalhoso, viu, gente? Isso aqui pra fazer, ó. Deve ser caro um tapete desse aí pra vocês, ó. Todo trabalho tem que fazer a parte, depois fazer essa de cima. Depois ficar... É... Igual, entendeu? Assim, ó. Todo o mesmo jeito. Né? E aí, eu vou pesar pra ver. Eu vou lembrar da balança, gente. Porque eu nunca lembro dessa balança pra pesar as coisas. Bora ver quanto ele pesa, né, gente? Porque ele tem bastante flor e folha, né? Olha, gente. Eu dei um jeito de pôr ele aqui mais emboladinho possível, né? Pra não ficar pra fora, ó. Ele pesa 356 gramas. Tá vendo, ó? O tapetinho, ó. Até que ele é pesadinho, né, gente? Então... Não é que, mas fizeram o negócio... Eu sempre esqueço da balança, viu, gente? Pra falar a verdade, né? Mas vocês viram o tamanho, como é que é, né? Eu acho que é tudo fio 6, não é fio 8. Muito linda a peça, muito bonita, né? Mas eu mesmo não encararia a fazer, eu acho, uma peça dessa. Né? Porque, além de muito barbante, vai... Der muito trabalho pra fazer. Eu acho que o tempo que você leva fazendo uma peça dessa, por mais que a folhinha seja pequena... Acho que você faz um tapete grande, né? Mas aí, onde vocês colocaria uma peça dessa? De tapete no chão? De centro de mesa? Né? Esse aqui ficaria bonito, porque as pessoas que não tem aquele centro de mesa assim de vrido... Você pegar e colocar em cima, né? Aí ficaria bonito. E eu não sei aonde que eu vou colocar ele. E também não sei se eu vou desmanchar. Mas, apesar que desmanchar daria bastante linha, né, gente? Mas dá dó. A peça tá tão bem feitinha, né? Lembrando que não foi eu que fiz, foi eu que ganhei, viu? Eu que ganhei ele, olha. Mas é muito lindo, hein, né? Então é isso aí. Era só mesmo pra mostrar, já pesou. Né? Só pra vocês verem. Que eu ganhei ele e tava... E eu não tinha mostrado ainda, né? Não tinha feito vídeo. Agora que eu tô fazendo vídeo dele, né? Pra me poder mostrar. É muito bonito, né? Olha. É muito bonito. Eu sou invocada com essas linhas aqui, gente, ó. Apesar que eu nunca comprei delas. Mas eu acho muito bonito. Essas linhas aqui tem duas cores, né? Você põe aquela volta no meio do tapete. Que fica cor diferente da outra, né? Então é isso aí. Era só mesmo pra poder mostrar. Espero que vocês gostem. Comenta aí se vocês fazeriam ou não. Eu acho que um tapete... Um tapete, se for fazer um fundo maior. Com as flores pra vender desse aqui deve ser bem caro, né? Tipo aquele centro de mesa que o povo põe uma flor dessa na cabeceira e a outra na outra cabeceira. Né? Eu acho muito bonito. Mas não me encaro a fazer, né? Mas então é isso aí. Fica todos com Deus. Papai, te abençoe cada um. Quem quiser me ajudar com barbante, fica à vontade. Olha onde vocês usariam. Né? Eu nem coloquei nem porta nem nada, gente. Porque ele é tipo um centro de mesa, né? Olha aí, ó. Que Deus abençoe cada um. Fica todos com Deus. Lindo. E a cor tá fugindo. Porque aqui hoje tá nublado. Por mais que a luz tá acesa, mas não tá dando... Tá dando muito pé, não. Beijo, gente. Fica todos com Deus. Olha meu tapete. Eu acho que é um tapete ou centro de mesa girassol. Né? Beijo, gente. Beijo, gente.